Eu conheço um casal De namorados Os namorados são casados Há mais de trinta anos Que coisa linda É ver a convivência Dos dois nesta falência Do tal do casamento Este casal Já tem filhos, já tem netos Daqui a pouco até bisnetos E o amor deles continua É benzinho pra aqui É benzinho pra lá É de dar inveja em qualquer pessoa Meu coração Queria ser desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente Nem tudo é bem assim Pois quem mais gostou de mim Nunca conseguia amar Meu coração Queria ser desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente Nem tudo é bem assim Pois quem mais gostou de mim Nunca conseguia amar Nunca conseguia amar Este casal Já tem filhos, já tem netos Daqui a pouco até bisnetos E o amor deles continua É benzinho pra aqui É benzinho pra lá É de dar inveja em qualquer pessoa Meu coração Queria ser desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar E nunca mais acabar E nunca mais acabar Infelizmente Nem tudo é bem assim Pois quem mais gostou de mim Nunca conseguia amar Meu coração Queria ser desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente Infelizmente Nem tudo é bem assim Pois quem mais gostou de mim Nunca conseguia amar Amigo Fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado Estou perdido Preciso de você Pra conversar Amigo Quem eu mais amei na vida Me abriu no coração Uma ferida Que nem o tempo Vai cicatrizar Hoje descobri Suas mentiras Que o tempo todo Fingiu Me enganou Meu coração Traído Está chorando Lágrimas De dor Amigo Amigo Eu também Estou Assim Quem me Jurou De amor Sem fim Também Nem te Me fez Muita Maldade Na tua Vida Também fui Mais um Nós temos Muitas Coisas Em comum Eu e você Deixados Na saudade Amigo Vamos sair Por aí Nos divertire E curtir Coisas Boas Devemos É mesmo Comemorar Pra que Sofrer Por mulheres A toa Amigo A tempestade Vai passar O mal O tempo Vai embora E o bom Vem Você Vai encontrar Um grande Amor E você Merece Ser feliz Também Amigo Amigo Vamos sair Por aí Nos divertir E curtir Coisas boas Devemos Devemos É mesmo Comemorar Pra que Sofrer Por mulheres A toa Amigo A tempestade Vai passar O mal O tempo Vai embora E o bom Vem Você Vai encontrar Um grande Amor E você Merece Ser feliz Também Você Vai encontrar Um grande Amor E você Merece Ser feliz Também Por onde Você For Vai sentir Que eu Estou Na beleza De uma Flor Numa Canção De amor Nas Barcas Do seu Corpo Que o meu Corpo Marcou Do sabor Do meu Beijo Que em sua Boca Ficou Se um dia Na distância Você chorar Por mim Você pode Acreditar Também Estou Assim Chorando A sua Falta Na solidão Sem fim E vou te esperar A vida inteira Enfim Mais uma noite Se vai A insônia Não sai Na tristeza Eu caí A solidão Chega mais Uma lágrima Cai E eu Não te Esqueci Se um dia Na distância Você chorar Por mim Você pode Você pode Acreditar Também Estou Assim Chorando A sua Falta Na solidão Sem fim E vou te esperar E vou te esperar A vida inteira Enfim Mais uma noite Se vai A insônia Não sai Na tristeza Eu caí A solidão Chega mais Uma lágrima Cai E eu Não te esqueci E eu não te esqueci Mais uma noite Se vai A insônia Não sai Na tristeza Eu caí A solidão Chega mais Uma lágrima Cai E eu não Te esqueci Por onde você for Vai sentir Que eu estou Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer Sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo Abandonar Juras que ouvi Frases que escrevi Pra enfeitar Nossa ilusão Não importam Mas ficam para trás Talvez em seu coração Não importam Mas ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Paro de frente ao cinema Que lindo cartaz em exibição Os casais de namorados entrando abraçados Que linda união Só eu me sinto perdido Andando sozinho querendo entender Por que que o negro destino me roubou você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo